olá pra você que mexeu o saco pra fazer esse vídeo é seguinte eu vou tá ensinando aqui ó como tirar o limite de linha do mtmanage vou mostrar primeiro qual que é o eu pra quem não conhece basicamente eu peguei um whatsapp que aqui já tem bastante botão então ele tá com o limite de linhas vou mostrar aqui pra vocês aqui ó é esse erro aqui ó over the length of free de compil você não vai conseguir colocar mais nenhum botão vamos pegar vamos adicionar o mesmo botão aqui só pra só pra vocês entenderem olha vai ficar dando erro não importa qual que seja tá ligado e esse erro aqui mano você pode já ter colocado o botão se você apagar qualquer coisa ele já não salva tá ligado enfim vamos lá eu vou mostrar como é que tira a real é que não tem como tirar rapaziada o que vocês vão fazer é muito simples deixa eu só copiei um aqui você e opa vocês vão vir no nebula quer dizer no seu apk editor tá ligado o meu é esse daqui e vocês vão vir em edição completa partir aí deixa eu deixar o files vai esperar carregar aqui aí vai vir em arquivos isso daqui que eu tô fazendo é para vocês adicionarem o botão vocês podem fazer tudo pelo pelo mtmanager depois de terminar vocês para deixarem o botão visível vocês vão vir no apk editor aí vocês vão vir em arquivos e vou mostrar aqui deixa eu carregar aqui caraca aí vocês vão vir aqui em res e vão descer lá em baixão se a sua for de o star você só vem aqui em xml v1 e vai estar aqui de o star privacy a minha é sun então a gente vai ali em xml sun privacy tá aqui ó não tem limite de linha no apk editor então você pode adicionar normalmente aqui como você adicionaria aqui é um botão embaixo desse bairro aqui ó vou adicionar embaixo desse aqui vocês vem e adiciona o botão normalmente salva e builda lá em cima ó e vai tá lá mano basicamente assim que tira o limite você não vai só vai colocar pelo apk editor que não tem limite ói më caindoATH e aí e aí e aí e aí Obrigado.